Riva e Alts fizeram o primeiro jogo da final do segundo turno do Campeonato Piauiense. O público não foi o esperado, mas dentro de campo, as duas equipes fizeram um grande jogo. Um grande jogo que teve de tudo, desde gol anulados, até cartões amarelos. E com 32 minutos, o time tricolor abre o placar com Rafael Araújo. Depois da cobrança de falta de longa distância, o zagueiro usa a cabeça para fazer 1x0 o River. Mesmo atrás no placar, o time altoense foi para cima do time tricolor, mas parava nas boas defesas do goleiro d'Alto, que também às vezes saía mal do gol. E assim o placar nas arquibancadas já mostrava o resultado final do primeiro tempo, de 1x0 para o River. Com o segundo tempo, a Autos pressionou a defesa tricolor. Pressão também, quem teve foi o torcedor do River, que invadiu o espaço da torcida de Autos. Aí a polícia teve que trabalhar. Sem tanta pressão dentro de campo, o placar final foi de 1x0 para o River. E o gol da vitória foi marcado por ele, Rafael Araújo, que agora fala da vantagem que o River tem para o jogo do próximo dia 26, lá em Autos, contra a equipe atalense. Quem faz o resultado positivo também do jogo é o técnico capitão. Só que do outro lado, o técnico Nivaldo Lancuna também avisa que dentro de campo, a arbitragem complicou a sua equipe. O que aconteceu é uma imparcialidade muito grande da arbitragem para mim. As câmeras de vocês devem ter pegado o gol normal, pênalti a nosso favor. Você está entendendo mesmo? E ele não quis dar, só contra nós é que não dá. Você está entendendo? A gente tem que saber o que é isso. Mas a gente tem que saber que lá dentro tem 1x0, nós estamos dentro. Nós propusemos a jogar. Sabíamos que a equipe do Autos também é a equipe que se propõe a jogar. Foi um jogo bem estudado, um jogo que teve oportunidades e gols para ambos os lados. E com essa vantagem a gente espera na próxima quinta-feira tentar levar esse título que é muito importante para a gente.